Coordenador da bancada federal, Antônio Balma, essa agenda dessa semana, o que é que temos na bancada? Nós temos como participo da comissão especial que analisou e votou o Código Florestal que compôs a negociação para definir o texto que afinal de contas agora está proposta a votação na Câmara Federal e no Senado e a nossa ida essa semana é exatamente para poder avaliar essa entrada da medida provisória para ser votada na Câmara Federal Com relação ao orçamento de 2013, a bancada vai ser anil para avaliar? Certamente, é um tema importante e que o momento agora se aproxima imediatamente depois das eleições municipais E a agenda da bancada, a reunião tem alguma? Tem vários temas que vão ser propostos a bancada para uma análise conjunta Esses temas passam desde a interface que a bancada tem com as entidades privadas o interesse de avaliar a questão estratégica do Nordeste conforme foi proposto quando assumimos a coordenação e também outros temas, orçamento e outros temas que deverão se incorporar agora as preocupações da bancada Previamente o orçamento de 2013 vem bem para o Ceará também? Bom, o recurso sempre é um bem escasso, mas a bancada é uma bancada experiente desse tema e nós esperamos que sejamos bem sucedidos também na questão de trazer os recursos necessários para promover o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado Obrigado! Obrigado! Obrigado!